Antes eram câmeras de 8mm, Super 8 de 70mm ou 35mm. Tínhamos as películas, hoje celulares e câmeras de última geração. Equipamentos que permitem fazer quase tudo ao mesmo tempo, como captar imagens, finalizar e produzir som de cenas simultaneamente. Softwares que permitem projetar orçamentos, planejar. Há dados sobre audiência, as séries e stream. Inovações e novas tecnologias no universo do cinema são o assunto de hoje no Santa Inovação, que começa agora. Desde o cinematógrafo e a primeira gravação de filme pelos irmãos Lumière na França, até o uso da inteligência artificial na produção de um roteiro de filme, muita coisa mudou. Lá se vão 126 anos. A forma de produção, de montagem, de exibição, de distribuição e de consumo mudaram e muito. Quais principais inovações e tecnologias vem mudando a forma de fazer cinema? O que se projeta para a sétima arte? O Santa Inovação está começando na sua tela. E para conversar com a gente sobre esse importante assunto, a gente recebe aqui, de maneira remota, a Cíntia Domitibitar. Ela que é cineasta, também diretora da região sul da API, Associação de Produtoras Independentes do Brasil, vice-presidente do Santa Cine, o Sindicato das Indústrias de Audiovisual de Santa Catarina. Ela também assina roteiro e direção do Curta Baile, feito por produtor independente e dirigida por mulheres. Foi indicado como melhor curta de 2020 pela Academia Brasileira de Cinema, entre vários outros prêmios. Seja muito bem-vinda ao Santa Inovação, Cíntia. Obrigada. Vai ser um prazer estar aqui com vocês. E também recebemos aqui a Marta Correia Machado. Ela que é professora da Universidade Federal de Santa Catarina, trabalhou na produção de filmes como Woodstock, Sexo, Orégano e Rock'n'Roll, premiado em festivais no Brasil e em outros países, os curtas Cavaleiro Jorge e Castilho e El Armado, e a série Boa Noite, Marta. É doutora em administração. Ela também presidiu a Associação Brasileira de Cinema de Animação. Muito bem-vinda, Marta. Muito obrigada. Vai ser um bom papo. Vai, com certeza. Vamos começar falando que muitas tecnologias mudaram, né? Mudou muito nessa trajetória do cinema, como a gente falou na abertura do programa também, mas a essência não muda. Isso a gente vai saber de vocês daqui a pouco. Ou, quem sabe, muda um pouco também, né? Vocês que vão nos dizer. Mas antes da gente começar, eu gostaria de convidar vocês e a quem nos assiste em casa pela TVA também a assistir uma breve linha do tempo para entender como o cinema e o audiovisual evoluíram. E a gente acompanha agora com a ajuda de Leneza Crass. As primeiras imagens em movimento foram exibidas em 1895 em Paris. O filme A Saída da Fábrica dos Irmãos Lumière foi um marco inicial da nova arte. De lá para cá, muita coisa mudou, principalmente no que se refere aos equipamentos utilizados nas produções cinematográficas. Desde projetores com películas, que permitem guardar as imagens em movimento, passando pelas câmeras Super 8 e fitas cassete, até os videocassetes VHS, um dos maiores objetos de desejo dos anos 80, que foram substituídos nos anos 90 pelos DVDs e depois pelos Blu-rays nos anos 2000. Há ainda as câmeras de vídeo portáteis, filmadoras digitais e a família DV, amplamente utilizada em todas as indústrias. Além dos HDs externos, permitindo armazenar grande quantidade de informações. Esta rica memória do cinema está abrigada no Museu da Imagem e do Som de Santa Catarina, que traz um verdadeiro passeio no tempo. São dezenas de peças que revelam como era feito o armazenamento e a reprodução dos arquivos. Elas integram à exposição o que vem antes da nuvem. A importância de preservar todos esses materiais que a gente tem aqui, e também os conteúdos ligados ao cinema e ao audiovisual, justamente como a gente falava antes, é poder não só proporcionar para quem viveu, para quem acompanhou essa transformação tecnológica, mas também para as novas gerações, que muitas vezes não fazem ideia do caminho, do percurso histórico, tecnológico, que foi necessário para que a gente chegasse até as mídias, os suportes contemporâneos, que a gente chegasse ao momento atual do cinema e do audiovisual. Então, contar essa história é importante, nada vem do nada. A gente teve que ter todo um caminho histórico, desde a descoberta da câmera escura, que deu os princípios todos para a fotografia, e também para o audiovisual, para o cinema, até os suportes contemporâneos, e hoje a gente chega no universo do armazenamento na nuvem e nas plataformas de streaming. O museu abriga equipamentos datados do início do século passado, como estes projetores que utilizavam carvão no final dos anos 30. Então, antes eram necessários filmes, filmes em rolo, filmes, películas 35 milímetros, que eram projetados, por exemplo, nesse tipo de projetor, que originalmente, ele é da década de 30, originalmente ele era um projetor movido a carvão, que depois foi transformado em um projetor elétrico. E para vocês terem ideia, um longa-metragem, por exemplo, vamos dar o exemplo de um filme bastante conhecido, do Titanic, tinha aproximadamente 5.900 metros de filme. Isso envolvia, pelos meus cálculos, no mínimo, um 6 a 7 rolos, se não 8 rolos de filme, que a cada tanto tinham que ser trocados dentro desses vários componentes que existem aqui. Então, também exigia uma certa habilidade do projecionista, que aguardava os sinais de tela também, para que ele pudesse trocar de um filme para o outro, sem que o público sentisse essa transição. Outra iniciativa do Museu da Imagem e do Som é o projeto Cinema Ao Vivo, com exibição gratuita de longas-metragens clássicos na sala de cinema do SIC e execução de sua trilha sonora ao vivo, remontando as origens do cinema mudo. Lá no início, lá no princípio do cinema, então, para dar dinâmica ao filme, o áudio, no caso, era uma trilha sonora que era executada ao vivo dentro das salas de cinema. Então, o filme rodava e a banda tocava. E a gente tenta recuperar essa experiência, então, escolhendo, dentro dos clássicos do cinema mudo, e convidando bandas contemporâneas para fazer também suas próprias trilhas e apresentar isso, então, em sessões de cinema ao vivo. Nesse caso, a trilha sonora sendo executada ao vivo e sincronizada com a projeção do filme. Em mais de um século do início das produções cinematográficas, muita coisa mudou. A tecnologia foi o que levou o cinema de uma indústria silenciosa, em preto e branco, para espetáculos visuais em alta definição. A projeção analógica passou a ser digital. Esta sala de cinema, na capital, possui projetor e equipamentos de sonorização que são tendência mundial. Eles ficam posicionados estrategicamente, pensando na perfeita equalização e baixa perda sonora. A tecnologia muda, mas a magia da sala escura e da grande tela continua encantando e fazendo sonhar. Bacana! Cíntia, então vamos responder esses questionamentos iniciais aí. Vamos começar com você, falando, mudou muita coisa? Muda a essência? Não muda? O que a tecnologia traz aí para o cinema catarinense nacional? Bom, é... Claro, mudou muita coisa. A gente está falando aí de mais de um século do cinema, tomando aqui como cinema o significado de imagens e som em movimento. Então, hoje a gente usa muito a palavra audiovisual, que engloba não só a narrativa cinematográfica, mas também a narrativa seriada, os games também fazem parte desse universo. Então, com certeza, bastante coisa mudou. Se pegarmos desde os primórdios, uma das principais vontades do cinema sempre foi a do registro, a de se registrar... Documentar, né? Aquilo que estava adiante. Foi mencionado os irmãos Lumière, a gente tem até as imagens da chegada do trem, da saída da greve, que são icônicas da história do cinema. A gente tem também a intenção de emocionar, de entreter e de iludir, digamos assim, no bom sentido. Isso a gente já vê também lá desde os primórdios, muito com o Georges Méliès. Engraçado que às vezes eu vejo até vídeos do TikTok, que também é audiovisual, de certa forma, muitas vezes me remete ao que fazia Georges Méliès lá atrás. Então, pensando no sentido de emocionar, de provocar emoções e de registrar o mundo a partir de um ponto de vista de quem realiza, essa essência se mantém no cinema. Aí, claro que as ferramentas vão mudando, né? É com o passar do tempo. Então, tem essas questões. E falando em mudanças, Marta, aí entram essas ferramentas que a Cintia citou, tecnologias, softwares, né? Que mudam muito, não só no mundo que você é especialista de animação, como no cinema em geral, ajuda muito, contribui e facilita também as produções, quem sabe até reduzindo os custos dessas produções, Marta? Pois é. Como a Cintia bem falou, assim, eu acho que a essência do cinema, que é o de contar histórias, né? Que é uma vontade ancestral do ser humano, ela continua sendo a essência, né? Continua sendo a estrutura, a base de toda a produção cinematográfica, Audiovisual. Não só a cinematográfica, audiovisual em geral. Mas, sem dúvida, nos últimos 30, 40 anos, a gente teve, com a popularização dos computadores, né? A gente teve um boom muito grande de produção, né? As ferramentas de produção do audiovisual, elas passaram a ser muito mais acessíveis, né? O fato de a gente não precisar de uma câmera 35 milímetros, que era um equipamento pesado, difícil, o filme sempre foi uma coisa cara, os laboratórios sempre foram de acesso difícil, né? O fato de tu não precisar mais dessa grande estrutura de produção fez com que muitos realizadores que, num outro contexto, não conseguiriam realizar seus filmes, passassem a realizar, né? No caso da animação, especificamente, a gente passa a não ter mais a necessidade dos grandes estúdios para fazer produções de maior fôlego, né? Como as séries de televisão ou os longas metragens. Então, isso é uma mudança de paradigma muito importante, né? A gente passa a ter uma produção muito maior e isso vai transformar o cenário e vai gerar muitos criadores, né? Criadores que, em outro contexto, não conseguiriam usar, pelo menos, essas linguagens, né? Então, a gente tem... Apesar de a gente ter essa história aí de 100 anos, nos últimos 30 anos, a gente teve uma mudança muito grande no cenário da produção audiovisual. Perfeito. E, Cíntia, quando a gente fala nessas facilidades que a tecnologia, que a inovação, elas trazem para o cinema, né? Trazendo para quem está atrás das câmeras ali, na produção, na direção, quando facilita essa questão técnica, né? Da produção, agiliza, reduz custo, a gente pode dizer que o foco maior em contar história também fica facilitado? Uma questão que nos facilita, bem prática mesmo, é poder ver o que filmou. Ali no momento do sete, né? No calor do sete. Então, se a gente... Exatamente. Se a gente está em dúvida de alguma questão na execução daquela cena, a gente pode interromper um pouquinho o andamento do sete e revisar, para ver se funcionou ou não. Existem esses facilitadores. Agora, tecnicamente, também, há outros problemas advindos do digital. Por exemplo, armazenamento, backup, parece coisas assim, simples e até inocentes de se falar, mas é uma grande questão no audiovisual, o armazenamento, né? Especialmente com tantas mudanças tecnológicas, porque o formato que a gente armazenava há dez anos atrás, não é mais o formato que a gente armazena hoje. E, antes, a película, o carrossel do filme, ele é aquilo para sempre. Você pega no filme, você sente que o filme está guardado nos arquivos, a Cinemateca Brasileira e tudo mais, aquele filme. Você vê a memória ali. E o digital, né? Qual que é a melhor maneira? Inclusive, se estudam maneiras de gravar, de armazenar em vidro, de se armazenar até em estruturas de DNA. É muito interessante entender como é que está a tecnologia para o armazenamento, para a conservação do digital. Então, tem essas facilidades e tem também os desafios. Bacana. E, por outro lado, a gente também tem uma outra questão, porque tu falou, Felipe, sobre o barateamento dos custos de produção, né? Sim. Na verdade, isso era uma expectativa com o acesso à tecnologia, só que isso não é bem verdade. Com a tecnologia, os processos ficaram muito mais complexos, né? O nível de exigência de resultados, né? De imagem, ficou muito mais alto. E, com isso, o processo de produção, de pós-produção em si, ele se tornou muito mais complexo. Então, se anos atrás a gente tinha muito menos recursos, por exemplo, para fazer efeitos especiais, hoje em dia, a gente tem muito recurso para isso. E isso passou a ser muito explorado. E aí, quando tu faz um filme que não lança a mão desses recursos, às vezes, né, tu não consegue concorrer com determinados conteúdos que são gerados dessa forma, porque se criou um hábito de consumo desse padrão, digamos assim, de realização audiovisual. Então, ao mesmo tempo em que a tecnologia, de certa forma, deu acesso para que mais realizadores produzissem e contassem as suas histórias, ele também tornou o processo de produção mais complexo, com mais recursos, né? Que passaram a entrar no gosto do consumidor. Então, a gente... No fundo, no fundo, a questão das grandes produções, pelo menos, a tecnologia não vai exatamente baratear, né? Ela vai, por outro lado, apresentar possibilidades de utilização de recursos que a gente não tinha antes. Então... Mas se a gente jogar o mesmo jogo, vamos supor, você falou de efeitos especiais, né? Foi um exemplo que você citou ali. Lógico, tira um pouco do charme de quem não quer utilizar, quer fazer aquela coisa mais conceitual, né? Que os festivais, de repente, enxergam de uma outra maneira. Mas ainda nessa área da questão de custos que a tecnologia acaba reduzindo. Não diminui um pouco a distância dos filmes feitos com baixo orçamento para as grandes produtoras? Para lutar mais de igual para igual? Agora as duas podem responder para mim? Pode começar você, Marta? Pode continuar, Lina? Então, na verdade, não exatamente, né? Porque a gente tem um... Parece que o fato de a gente poder produzir esses conteúdos mais baratos vão tornar eles também disponíveis para todo mundo. Só que se a gente olhar, por exemplo, para a questão do cinema, em que a gente tem uma rede, uma cadeia, né? A gente não consegue acessar, por exemplo, as salas de cinema. Por quê? Porque as salas de cinema acabam sendo ocupadas por essas grandes produções, que são grandes produções tanto em termos de custos de realização, mas também quanto em investimento de distribuição e de exibição. Então, quando tem um lançamento de um homem de ferro, por exemplo, ele vem e toma metade do circuito brasileiro. Então, não tem como disputar espaço com o homem de ferro. É que não é só a produção, né? Exatamente. E ainda assim, não só porque não sobra espaço nesse circuito, mas também porque as pessoas criaram uma relação de desejo de consumo muito motivada pelos investimentos de marketing, de divulgação desses filmes, né? Elas querem chegar lá no cinema e elas querem ver o homem de ferro, porque na segunda-feira, na terça-feira, elas querem falar com os amigos sobre o homem de ferro. É o assunto, né? Elas foram bombardeadas com informações sobre esse filme e elas querem participar desse circuito de consumo. Enquanto os filmes menores, os filmes mais autorais, os filmes com um orçamento nem sempre muito mais baixo, mas, enfim, em geral, muito mais modestos e mais interessados na questão narrativa mesmo, às vezes eles perdem muito espaço por conta disso, né? E aí a gente tem essas outras janelas, digamos assim, que estão ganhando mais espaço como o próprio streaming, né? Perfeito. Mas a Cintia acho que vai falar um pouquinho também sobre isso. Cintia, pode complementar. É até muito interessante tocar na questão dos espaços dos cinemas que a Marta coloca, porque a nossa atividade do audiovisual, porque somos uma grande indústria, afinal de contas, não só no Brasil, mas no mundo todo, ela requer uma conversa constante com a sociedade brasileira e com quem nos representa no Congresso, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, nas câmaras municipais, porque é uma atividade que precisa ter uma regulamentação que acompanhe também as inovações tecnológicas, né? Esse boom, essa invasão, digo assim, né? Porque se fosse se tratar de qualquer outro produto, também seria chamado disso, né? Nos nossos cinemas, ela requer uma proteção ao produto brasileiro, que também é uma proteção ao consumidor, que vai ter a liberdade de escolha, porque onde está a liberdade de escolha se só há um produto disponível para se escolher? Que seja um percentual ali destinado a produções catarinenses, por exemplo, para as salas de cinema. E temos mecanismos para isso, a própria primeira iniciativa do governo brasileiro para reservar sala para os nossos filmes brasileiros é lá dos anos 30. Então, existe uma política, sim, cultural, que aborda o audiovisual, que já vai aí se construir há quase um século, e que é preciso acompanhar tudo isso. É preciso regulamentar os streamings, que é uma batalha hoje nossa do setor inteiro, porque tudo muda muito rápido, e a gente precisa dessa regulamentação. Voltando à questão dos custos em si, concordo plenamente com a Marta. Num primeiro momento, parece que a gente ganha uma vantagem danada com o digital, mas se a gente fala que somos profissionais do audiovisual, ou seja, nós de fato trabalhamos com isso, a gente não está falando, por exemplo, de fazer um vídeo com o meu celular e exibir no YouTube, isso é uma coisa. A gente está aqui falando da atividade profissional, do audiovisual, da produção profissional. Nesse sentido, acaba ficando elas por elas, e até setores de uma produção de filme e funções tiveram que mudar muito. Por exemplo, antes a gente tinha uma função no set, que era o loader, que recarregava o negativo ali na película para se continuar filmando. hoje a gente tem que ter verdadeiros nerds num set de cinema que entendem do software, do codec, qual que é o último codec lançado e vão para feiras de tecnologia e que são pessoas do universo geek. Mudou até a força de trabalho. Exatamente, a gente estava talvez mais próximo de uma engenharia mecânica muitas vezes, não é, Marta? e agora a gente está muito assim no universo, inclusive, da tecnologia de informação. Vou pedir um minutinho para vocês, a gente vai continuar esse papo, mas a gente tem que fazer um intervalinho aqui na TVA, mas a gente vai continuar falando de inovação, de novas tecnologias, a Cintia citou o streaming ali também, que a gente vai abordar no segundo bloco, mas eu peço que vocês aguardem um minutinho e a gente já volta com o Santo Inovação aqui pela TVA. Voltamos com o programa Santo Inovação, hoje abordando aí a inovação e as novas tecnologias no cinema catarinense, brasileiro, quem sabe até cinema mundial, afinal estamos aqui com duas especialistas nessa área. Viu, Marta? Você que é especialista nessa área de animação, inclusive na Universidade Federal aqui de Santa Catarina, a gente falou da evolução do cinema em geral, mas quando a gente faz esse recorte para animação, eu tenho uma memória muito da Disney mesmo, daqueles filmes de desenho, muda uma cena e folheia e o Mickey começa a andar, aquele primórdio da animação, depois tem a evolução das massinhas, filma, muda a posição até para o digital mesmo, para o computador, para o software. Como é que foi essa evolução na sua visão e hoje, em que momento que a gente está na animação do cinema catarinense e nacional? Bom, é uma evolução realmente bastante interessante a do cinema de animação, o cinema de animação ele começa inclusive antes do cinema de imagem real, de live action, os experimentos na área da animação começam antes disso e a animação ela consegue ter um caminho um pouco diferente do cinema de live action, né? A gente conseguiu, por exemplo, na questão da animação no Brasil, lá por 2008, mais ou menos, a gente conseguiu fazer uma coisa que foi muito interessante, assim, a gente conseguiu começar a introduzir as séries de animação brasileira na televisão, na televisão por assinatura. Teve um grande projeto chamado AnimaTV na época, com grande apoio do governo federal, cuja ideia era gerar propostas de conteúdos de série, ideias de conteúdos de série, realizar pilotos e exibir isso nas TVs públicas, né? E esse projeto foi o embrião de algumas séries que depois se tornaram muito importantes e que desencadearam talentos que se envolveram em séries que hoje, séries brasileiras que hoje são conhecidas no mundo todo, né? Eu acho que, pra mim, assim, o ícone desse processo é uma série brasileira chamada O Irmão de Jorel, que já foi muito premiada no mundo todo, é uma série que cativa vários públicos, não só o público infantil, o público adulto também se identifica muito com os personagens e ela vem de uma trajetória, de um estúdio que começou nesse processo, né? Que começou a produzir dentro do contexto do AnimaTV. E isso, essa tentativa, ela mudou a relação do público brasileiro de televisão com as séries brasileiras, né? De chegar ao ponto de ter gente que assiste, crianças que assistem as séries brasileiras e se surpreendem depois que o que elas estão vendo é uma série de animação brasileira na televisão, né? Isso, pra gente, é muito importante, muito gratificante, porque ao não distinguir mais esses dois tipos de produção, a diferença entre elas, a gente tem uma sinalização de que a qualidade, as narrativas, o formato desse conteúdo já entrou dentro de um padrão de assimilação do público muito interessante, né? Apesar de ela ter características muito nossas, uma construção narrativa totalmente nossa, né? Mas ela é consumida como um produto, como qualquer outro produto veiculado pra esses canais, né? Então, isso foi um processo que começou na... A gente começou a discutir começo dos anos 2000 e foi construindo, construindo até chegar no ponto em que a gente tá hoje em que essas séries são muito bem-vindas nos canais, né? Então, hoje o posicionamento da animação brasileira é muito mais forte na televisão do que no cinema. E aí, por conta desse circuito, claro, teve uma série de incentivos, as cotas de conteúdo nacional na TV por assinatura, a própria existência do fundo setorial, a consolidação do fundo setorial, a atenção do fundo setorial pra produção de animação, tudo isso foi importantíssimo nesse processo, né? Mas, mas através desses dessas políticas que foram sendo construídas, a gente conseguiu furar um bloqueio que a gente não consegue furar no cinema, né? Que é o acesso ao público, é conseguir mostrar pras pessoas o que que se faz de conteúdo no Brasil e como isso é bom, né? Na verdade, a gente não consegue furar esse bloqueio nas salas de cinema, né? Porque as pessoas consomem muito conteúdo nacional, né? Não é à toa que a gente tem um canal de televisão brasileiro que produz conteúdo que é consumido no mundo todo, né? Então, a gente tem uma indústria audiovisual muito potente no país. Mas a gente, no caso do cinema, a gente esbarra num elo muito importante dessa cadeia que é a exibição, né? Chegar na sala de cinema. Perfeito. Já aproveita esse seu gancho da exibição pra perguntar pra Cíntia. No bloco passado você citou a questão do stream, né? Existem diferenças aí na parte da produção quando você já foca na questão do festival da exibição daquele curto ou daquele longa pra salas de cinema ou uma produção encomendada já por uma produtora de exibição de streaming também, né? Queria que você detalhasse pra gente pro público pra mim também que somos leigos nessa questão como é que funciona é por encomenda esse filme é o produtor que decide onde que ele vai exibir esse filme como é que funciona nas suas produções e depois no final se você não lembrar eu pergunto de novo mas eu assisti o seu curto ao baile, né? Parabéns pela produção e eu queria saber por que a opção de vertical ali a exibição do filme daí depois se você lembrar você responde ao final Certo Sobre a questão do streaming é a palavra da vez tanto na casa das pessoas quanto no congresso brasileiro a gente vem tratando aí de várias questões legais referente a isso justamente porque é uma mudança de paradigma no audiovisual como um todo na questão propriamente dita de se fazer o filme não há tanta diferença porque veja geralmente a gente finaliza um filme hoje em dia em 2K digamos pra projeção em sala de cinema e hoje as plataformas também oferecem a exibição em 2 e até ultra HD o 4K o 4K então também o próprio home theater é uma ferramenta que se tornou mais acessível hoje você encontra aparelhos razoáveis na faixa dos 800 reais pra se comprar e a gente também vê a exibição nas plataformas de muito conteúdo em 5.1 o surround então em termos do fazer já não é mas não há tanta diferença do que vai pro cinema e do que vai pro streaming existem mais diferenças na questão negocial na tratativa negocial né e aí há algumas alguns caminhos né pra o filme chegar ao streaming nessas plataformas a modalidade do licenciamento né que é quando a obra ela é ofertada pra ser licenciada por um determinado período seria uma venda digamos assim né só que é por um período existe a coprodução quando os produtores geralmente já tem uma parte do orçamento assegurada e oferecem pra um serviço de streaming a possibilidade de coprodução se há interesse existe essa possibilidade e há a possibilidade também do próprio streaming fazer o seu próprio conteúdo né os originals não é mesmo e aí infelizmente hoje os produtores brasileiros ficam em maus lençóis porque a gente não tem muita regulamentação e a tendência não só no Brasil mas de ser algo sendo contestado em vários outros países é que a gente que faz produção independente acaba se tornando meros prestadores de serviço sem grande maviabilidade na criatividade mas principalmente sem direitos conexos à obra do filme por exemplo se eu crio um programa de animação uma série por exemplo eu crio todo o universo da personagem e tudo mais dependendo e muitas vezes ocorre nesse negócio que eu vou perder direito de tudo que advém desse produto se no futuro crianças vão usar lancheiras com a estampa do personagem e tudo mais eu não vou mais ter esse direito porque eu fui transformada numa prestadora de serviço isso é muito cruel então o setor todo hoje trabalha unido e eu digo unido com toda certeza porque eu estou nesses grupos onde estão as principais entidades do Brasil a gente tem um discurso nisso que é justamente de adquirir uma regulamentação desse setor tanto para que paguem a Condecine que é uma CID uma taxa que é paga pelo próprio setor ao exibir um produto audiovisual essa Condecine abastece o fundo setorial do audiovisual que então vai criar editais para reinjetar esses recursos financeiros no setor ou seja a gente opera com nosso próprio dinheiro majoritariamente a gente não tira de outro setor não como muita gente acha então é preciso sim olhar seriamente para esse assunto para que os streamings paguem sim essa Condecine e também para que a gente tenha direitos de propriedade intelectual sobre os nossos produtos a gente já está com o nosso tempo encerrado só para não ficar sem resposta numa frase porque optou pelo filme o baile na vertical só para a gente não ficar sem resposta quando a gente não tem a tela inteira preenchida a gente ganha um espaço bastante grande de extra campo que a gente chama que é tudo que está fora do quadro e tem um momentinho do filme em que aparece o quadro inteiro preenchido que é justamente a galeria de ex-presidentes da Alesk que ela cola fotinho lá no final exatamente então tudo que está fora do quadro pensando de uma maneira metafórica é esse sistema de poder que influencia diretamente na vida dessa família perfeito pedi desculpa para vocês meninas mas nosso tempo está encerrado já aqui do programa a gente já extrapolou mas é que o assunto é muito interessante agradecer mais uma vez a Cíntia Bittar que é cineasta a Marta Correia Machado que é professora da UFSC ambas com muita experiência aí no cinema catarinense brasileiro muito obrigado meninas e a você de casa também obrigado pela audiência e se tiver sugestão de pauta o e-mail está aqui embaixo até o próximo programa Santa Inovação aqui pela TVA tchau 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 Tchau